Vem pra cá, Paulinho Mineiro! Como eu, no Zertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e no Zertão Casa simplesinha Verde pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Desse no Zertão Das horas não sei Mas vejo clarão Lá voltou Cuidado já Trabalhou cantando A terra é inspiração Deus e no Zertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou E minha menina De volta pra casa E minha menina E minha menina Junto ao som Junto ao som da mata Vou eu Foi um violão Deus e no Zertão Deus e no Zertão Deus e no Zertão Jovem Deus e no Zerão Deus e no Zertão Deus e no Zertão Deus e no Zertão Obrigado.